Música Neste local que está aqui atrás de mim, existiu um poço que numa época, no século XIX, em que havia grandes dificuldades com a água, as pessoas aqui em Almansil, o poço mais próximo que havia era na fonte coberta, ou seja, quase ao pé da fonte santa, digamos que quase 3,5 km daqui. E as pessoas, na altura, pediram insistentemente a construção de um poço, para não terem que ir a 3, 4 km apanhar a água que era bastante escassa na época. O poço ficou na memória de muita gente, de toda uma população. Ainda hoje há muitas memórias vivas do refeio de poço. Eu próprio conheci bem um poço. Música Nós hoje procuramos trazer um poço antigo, parte de cima de um poço antigo, de um pequeno poço antigo, para funcionar como uma obra artística e evocativa, e não como um poço, já não estamos na época dos poços. Por isso, isto fica aqui, com o mapa da freguesia instalado na roda, e o outro, o sol, referente ao turismo da freguesia, que é o que está ali na roda, e que fica à memória para as gerações futuras. Porque, na verdade, esta é, de facto, das maiores obras que se pode fazer em Almacido. E porquê? Porque é o reabilitar de uma memória profunda, uma memória histórica e cultural, desta freguesia, que apesar do desenvolvimento rapidíssimo que houve nos últimos 30 anos, 40 anos, ligado à atividade turística, apesar desse desenvolvimento, a memória está cá. A memória está cá, precisa de ser cultivada, reabilitada e revalorizada. E esse é o valor extraordinariamente importante da obra que acabámos aqui hoje de inaugurar. Então, todo este trabalho foi feito na forja, com a transformação a quente da matéria, e todo o trabalho mais delicado da forma do ferro, é mesmo feito na bigorna, com o jeitinho do martelo, que é assim, um bocadinho, uma dualidade, não é? Ser sensível com o martelo é assim, é muito instintivo, é um processo muito instintivo. E de forma a que pudesse complementar a ideia do Ricardo, surgiu esta obra. Tem como objetivo representar a vila de Almacil e os almacilenses no mundo. Não é uma réplica, mas é uma representação artística do poço, nós lançámos um desafio ao Ricardo Inácio, que foi o artista, nós lançámos-lhe um desafio e depois, mais tarde, o Presidente da Câmara acabou por aderir e agora ficou maravilhado com a obra, porque não estava à espera de ver o que está aqui, que realmente eu penso que agrada a toda a gente. Que eu gosto muito do que ali está. Aderi emocionalmente, de uma forma imediata e positiva, porque me suscitou em mim uma emoção muito agradável quando vi o projeto e devo-lhe dizer que a obra não desmereceu o projeto, pelo contrário. que representa uma marca, que representa Almacil, que representa o povo de Almacil e que representa essencialmente vida, liberdade e união. A arte é o domínio absoluto e radical da liberdade de cada um de nós e, portanto, assim sendo, a arte enriquece-nos, a arte eleva-nos, a arte torna-nos cidadãos melhores e mais críticos e, portanto, ela tem aqui um papel insubstituível na vida das comunidades. E aí Legenda Adriana Zanotto